A minha cobrança do Clebson, bola ali na primeira trave, o Videszio, olha a sobra do Eder de frente, bateu! Gol do São Bento! Na marca dos 33 minutos, empata a equipe de Sorocaba. O Eder tinha feito de cabeça, foi anulado, agora ele soltou a bomba pra festa do torcedor do São Bento. Cruzamento do Clebson, há um desvio ali do Barrios, né, que encabeceia essa bola pra trás, é o Barrios. E aí o Eder ficou livre aqui atrás de todo mundo, teve tempo de dominar e fuzi lá o Fernando Praes. Tá empatado o jogo no Pacaembu, Eder, um a um.